Pô, gente, vocês também dão essa grana aqui na minha Steam? Então, vou torrar. Vamos abrir tudo isso e torcer pra, em algum desses pacotes, ter algo especial, mano. Eu espero de verdade. Desculpe, meus fãs de M9 Butterfly Karambit. Mas as animações de saque da nova Kukri são as mais incríveis do CS2. E é exatamente por isso que esse mês eu estarei enviando 15 facas Kukri de diferentes skins para 15 de vocês que utilizaram o cupom Dog Nukidrop. O melhor, mais seguro e confiar no site para abrir caixas e ganhar skins. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem, inclusive, te dar facas. Além disso, usando o cupom Dog, você também ganha 10% de bônus na hora do depósito. E caso seja a sua primeira vez, mais 50 centos de graça para usar como quiser. É vantagem atrás de vantagem, então não perca tempo. O link do site e do formulário estão na descrição. Além de poder sair do site com diversas novas skins, no final do mês a sua Steam pode optar com uma notificação do cachorro 1337 te enviando uma Kukrizinha. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Quem é aqui? Galera, como prometido, hora de comprar os pacotes de lembrança. Esse major aqui, né, que, pô, não tá muito bom pra nós, brasileiros. Contudo, a situação pode melhorar, pelo menos pra mim, né? Porque é o seguinte, vou comprar alguns pacotes de lembrança. Eu quero dar miragem, mano. A fúria jogou miragem? Jogou. Jogou contra esse. Eu vou pegar 20 pacotes nesse momento. Então, só isso. Vou pegar mais 20. Beleza. E mais 10. Safe. Quero pegar também, galera, alguma da Anubis. Por quê? Porque a Anubis tem aquela M4-4 que eu acho muito louca. A Mirage tem, a WP, que é mais legal ainda. Vou pegar nenhum pacote de lembrança de nenhum outro mapa, porque, pra mim, os outros mapas não têm skins interessantes, né? É a minha opinião. Gente, por exemplo, vocês sabem, eu não gosto da M4-1S Bem Vindo à Selva. Vertigo, eu também não gosto da M4-1S Perigminente. Eu quero uma Anubisinha, mano. Quem que jogou Anubis, assim? Aqui, ó. Imperial e Ense. Nessa fase... Pô, será que a M4-1S não jogou? Pelo menos não hoje. Vou pegar da Imperial contra a Extetic. É isso. Cinquentinha também. O vídeo é esse, galera. Vamos abrir tudo isso e torcer pra, em algum desses pacotes, ter algo de especial, mano. Eu espero de verdade. Vou começar pelos Anubis. E aí, né, pô? Nada mais justo, mapa de fundo, também ser Anubis. Bora, primeiro... Galera, ó. Só pra vocês terem noção. Dropar um item souvenir de raridade covert é mais difícil do que dropar uma faca. É realmente muito raro. Por isso, por exemplo, a AWP Dragon Lore souvenir é tão rara assim. Eu... Nunca dropei. Né, nunca tive essa sorte. Mas eu acho que hoje vai ser diferente. Não na segunda caixa. Talvez na terceira. Todo dia tem uma merda... Já no momento que eu tô gravando esse vídeo, galera, a Imperial ainda está no Major. Quando o vídeo sair, né, talvez ela já tenha sido eliminada. Foda, foda. Vai dar a saber. É... A Fúria já caiu. E aí vocês vão perguntar, pô, dog, por que você está abrindo o pacote de lembrança da Fúria? Sendo que a Fúria já tá fora, né? Ou seja, a skin não vai trazer uma lembrança muito positiva para nós. Galera, um acontecimento ruim, nada mais é do que o intervalo entre dois acontecimentos bons. Então, aconteceu algo ruim aí que a Fúria foi eliminada. Vai acontecer algo bom, pelo menos pra mim. Eu vou dropar algo top, né? Eu espero. É difícil, velho. É difícil. Mas eu não vou desistir, não. O item rosa já valeria muito a pena. Quer dizer, não muito, muito, muito. Mas já diminuiria bastante aí o nosso possível prejuízo no final. Pro pacote de número nove. Nada. Talvez no dez. Nada também. Ó, um item azul, hein? Já vale um pouco mais. Já é mais interessante quanto que tá valendo. Cada pacote custa quinze. Essa K vale... Pô, a última foi vendida por quase quarenta. Legal. Vou dropar algo bom. O azul, vermelho. Ó, eu garanto pra vocês. Vou mandar pra alguém nos comentários essa K. Porque uma semana quando ela libera. Já comentando os códigos finais do seu trade link. Porque eu sei que eu vou dropar algo bom. E aí eu vou mandar ela pra você. O que você quer comigo, porra? Hum, aquela alpzinha ali também deve custar uns cinquenta conto. Poderia vir, não iria reclamar. Aqui, moro, cara. É onde fica todo o lixo. Toda a sujeira. Moro, porra. Tá difícil, ó. Já vamos completando aí a terceira fileira. Cada fileira tem nove. Ou seja, partindo para vinte e sete caixas. Poucas ainda, né? Porém, mais da metade só da noobs. Estou considerando o vídeo todo. Estão se dando de cinquenta. Faixa de número vinte e sete. Será que vinte e sete é o meu número da sorte? É, pelo jeito não. Não é uma tarefa fácil, galera. Repito, é mais fácil dropar uma faca em uma caixa. Do que um item vermelho aqui. Algo realmente muito difícil, mas que eu não posso desistir. Eu vou continuar tentando. E eu sei que vai acontecer nesse vídeo hoje pela primeira vez na minha conta. Confia. Tem uma parada que eu sei. Que assim, quando você abre uma caixa da Valve. Não existe a possibilidade de aparecer o item dourado na roleta e não vir. O item dourado só aparece quando ele vem. Não tem essa dele aparecer e passar, não. Contudo, isso acontece sim com o item Scoverts, né? Item de raridade vermelha. Será que pode acontecer o mesmo com o item Scoverts souvenir? Daí eu não me lembro de ter visto um pacote de souvenir sendo aberto. Item vermelho aparecendo e passando. Espero que não seja o primeiro também a sofrer com isso daí. As caixas da Anubis estão acabando, galera. Pelo menos aí pelos meus cálculos. Restam seis. É, aí daí pra frente só a Mirage. Eu, particularmente, assim, se for pra escolher, eu prefiro a AWP da Zedra do que a M4A4. Então, não ter ganho nada aqui no pacote de lembrança da Anubis seja algo bom, tá ligado? Pode ser bom, né? O melhor tá guardado pra daqui a pouco. Minha mente me auto-supotando, velho, pelo amor de Deus. Vamos, galera, ó. Tá acabando. Roxinho. Roxinho, ó. Nossa, louco, hein? Mútil louco, inclusive. Mano, o float tá muito alto. Isso daqui tá bem desgastado, mas não parece. Parece Factory New. Quanto que vale? Pra ter uma noção. R$21,00. Não é. Pagou o pacote, ao menos. Últimos três da Anubis. Vai ser agora, galera. Agora. Eita, pai. Ô, mano. Olha que bonitinha, né? É bem legal, velho, mas não me gusta. Última caixa. Último pacote de lembrança da Anubis, né? Uma caixa que não precisa de chave. Pacote de lembrança. Ó, por favor. Venha você. Venha você. Venha pro pai. Por favor. Ah, não, mano. Vamos pra Mirage, galera. 50 caixas, ó. Quero isso. Mas aceito isso daqui também. É, não vou negar. É muito bonita, por sinal. Brilha, né? Essas skins... Opa! Esqueci de mudar o fundo. Hum... Mas aqui não valeu, mano. Vou ter que comprar mais uma. Esqueci de mudar o fundo. Mirage. Como eu disse, tem que comprar mais uma, né? Pô, abrir com fundo errado. Onde já se viu? Vamos. Pô, cê é louco, mano. Se começar a demorar muito pra vir... E eu sei que virá, eu vou ficar nervoso. Não pode demorar tanto assim, não. Não pode demorar tanto assim, não, velho. Não, cê é louco. Eu sei que já teve aí brasileirinho dropando souvenir da WP Desert Shadra. Tá ligado? Eu sei porque o pessoal dropa, começa a me mandar e-mail, mensagem no Insta, no Twitter, pedindo ajuda pra vender. Então, eu quero fazer parte desse grupo. Seleto. De pessoas que dropam a WP Desert Shadra, como eu vou dropar agora. Mano, o enredo tava perfeito. Ah, e aquele azul ali é bonitinho, hein? Aceitaria. Caralho? Perfeito na minha coleção. Go, 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 go. Oh, mano. Tem jogo pela frente ainda, galera. Mano, fala comigo. Vamos desistir, não. Tem muito pacote pra abrir. Bora. Aquela WPzinha, essa daqui, ó. Ué, é bem legal também, né? É muito louca. Souvenir ainda. Linda. Passou, não veio. Essa uspa é muito louca, galera. É linda. Ela é muito bonita. Não sei quanto custa. Mas, assim, entre ficar ganhando um item de raridade cinza, né? Uma, pô, um item que a raridade nem tem cor, eu prefiro ganhar aquela uspa. É legal. Ou a WP Desert Shadra. Tem que virar agora. Pô, véi. Ó, um dia esses predicts darão certo. Um dia um predict vai dar certo. Agora eu não fiz predict, então eu já não esperava. Que nem Ronaldinho. Drop e não olha. Drop e não olha. Ó, eu pedi ela, hein? Eu pedi e ela veio. Cara, bonitinha, hein, mano? Bonitinha mesmo. Mas que custa? Não faço ideia. 18 conto. Não. Aí não, pô. Uma beleza dessa. Você custa 17 reais. Eu sou um dos caras mais azarados do mundo. Isso não é uma afirmação, isso não é uma pergunta. Se você respondeu que sim, eu vou te provar aqui. Próximo pacote eu vou provar aqui não. E, ó. Homem. Fala de mim agora. Fala na minha cara. Se não, fala não. Se comentar eu vou ficar triste. Vamos juntos aqui, ó. Deitadinhos. Cluir esse vídeo. Será que dá sorte ficar nessa posição aí? Pô, mano. Faz a boa, Valve. Tá muito até dando sono, já. Ah, velho. Bem azulzinha, mano. Restam seis, rapaziada. Será que as últimas seis vão salvar? Eu espero que sim, mano. Pô. Tô ficando tilted, man. Pô, velho. Penúltima. Vem na penúltipla, por favor. Tudo bem. Galera, ó. A ideia é não desacreditar, não desistir. Vamos finalizar esse vídeo da maneira mais épica possível. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Até o próximo. Diz o Conocoção 1337. Fiquem aí. Com um drop de uma Desert Hydra. Tentei no pai. Ainda tenho 93 conto aqui na Steam. Eu vou comprar caixinha. Que lote que é esse? Tá 13 reais. Se eu comprar três... Dá pra abrir. Dá pra abrir. Vou comprar mais uma, inclusive. Dá pra comprar uma caixinha mais barata. Tipo uma... Sonhos e Pesadelos. Fraturada. Fraturada rola. Pra finalizar o vídeo aqui, tentando algo bom, né? Algo de diferente. Vou abrir essa... Vou começar pelas kilowatt. Se a grana não der... Ah, vai dar, vai dar. Uma cocrizinha, mano. Pra finalizar o vídeo, seria espetacular e sensacional. Beleza. Beleza. Vamos pra Fractory Case. Não precisa uma puta dessa. Eu não peguei 1.700 reais e transformei em nem 100. Mano, galera, ó. Tamo junto, valeu. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo. Comenta aí o código final do seu trade link do igual pra frente que eu vou mandar aquela K e essa Glock aqui também. É isso. Vou mandar pra um de vocês. Falou. Até o próximo vídeo. É. Porra, mano. Transcrição e Legendas Pedro Negri